Olá galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui no meu quarto Agora eu troquei um pouco as coisas aqui Eu coloquei a minha escrivaninha que ficava lá aqui E a minha estante foi pra lá, então eu troquei um pouco a decoração E aqui eu tirei um pôster que tinha ainda Eu coloquei esse quadrinho aqui, eu quero colocar mais dois que eu tenho aqui Pra ficar bem legal Só que o assunto do vídeo de hoje não é decoração E sim é abrir uma caixa surpresa que eu recebi da Brinquedo Legal E ela tá aqui, gente, ela é pesada Olha só, aqui está a caixa e Kinder está aqui também Ansioso pra gente abrir Veio uma cartinha e eu vou ler pra vocês aqui a cartinha da Brinquedo Legal E vamos ver o que veio escrito Olá Felipe, tudo bem? Adoramos seus vídeos aqui no YouTube É tão legal quando a fantasia acontece mesmo dentro de casa, não é mesmo? A Brinquedo Legal está enviando alguns presentes Para que você e seus fãs possam brincar e conhecer mais sobre nossos produtos Esperamos que você goste e aproveite ao máximo todos eles em suas brincadeiras Um grande abraço Brinquedo Legal E galera, aqui está a caixona de brinquedo Olha só Caixona de brinquedo, inclusive ela é maior que o Kinder E agora eu vou abrir, só que primeiro eu vou fazer a miniatura do vídeo Galera, vamos só ver como que a gente vai abrir Kinder Você quer me ajudar a abrir? Vamos lá Olha só gente, veio uma caixa cheia de brinquedo Então a gente vai ver o que tem aqui dentro Vamos abrir, eu vou precisar da minha tesoura Galera, eu estou animadão para ver o que tem que ter Kinder, cuidado que isso aqui é perigoso Tesoura é perigoso Deixa eu abrir aqui Eita, estava abrindo o lado errado É desse lado aqui Galera, vamos ver o que tem aqui dentro dessa caixa Olha Kinder Galera, quanta coisa legal Olha isso Olha só Tem dos carros Acabou de lançar o filme Carros 3 Olha só Galera, olha só Veio Aquabits do Frozen Veio esse daqui Veio dos carros Tem esse aqui, gente Que é um kit enorme Olha só que legal Eu achei muito legal Esse aqui é um ateliê de luxo Eu achei ele demais Tem esse aqui Estação Caneta Arco-Íris Olha só Tem da Minnie Mouse Dá para você fazer o Mickey também Eu acho Vai ficar bem legal Veio mais Aquabits aqui Muito legal Está acabando Olha só Veio mais um Meu primeiro ateliê E veio esse aqui dos carros Que eu achei muito legal Que dá para você criar um relâmpago Galera, agora eu vou mostrar melhor para vocês Aquela hora eu estava abrindo a linha E estava na empolgação Olha só Que legal Esse daqui Gente, o ateliê de luxo Pelo que eu estou vendo aqui Gente, é como se fossem várias camadinhas aqui E que você vai colocando todas as cores aqui Eu achei esse muito legal Tem o do Frozen Que dá para você fazer a Elsa A Anna O Olaf Até o Castelo de Gelo O dos carros Gente, eu quero muito fazer o Relâmpago McQueen Olha só que legal Eu estou achando isso muito demais Tem esse aqui que é o Caneta Arco-Íris Tem o meu primeiro ateliê também Olha só os dois E veio os kits também Os kits pequenininhos Olha só quanta coisa para você fazer Dá até para você fazer chaveiro aqui Gente Tem o da Minnie Mouse também E se você quiser que eu faça um vídeo De tutorial De como fazer Várias coisas Como que a gente pode criar brinquedo Com isso aqui Que eu acho uma ideia super legal Deixa seu like Que vai me ajudar bastante Se inscreva no meu canal Aqui embaixo Se você quiser Algum produto que eu mostrei aqui Nesse vídeo de hoje Aqui embaixo Na descrição do vídeo Vai estar vários links Que vai ser Cada produto que eu mostrei aqui para vocês Que vende lá no site Da Brinquedo Legal E além desses produtos aqui também Existem vários brinquedos Que tem lá no site Que vale a pena conferir Um big beijo Para todos vocês Tchau e até o próximo vídeo Valeu Brinquedo Legal Uh